E o SBT Verão em Araçatuba foi um sucesso, gente. Mais de 5 mil pessoas prestigiaram o sábado de brincadeiras, prestação de serviços e shows musicais. O evento gratuito promovido pelo SBT atraiu gente de toda a região. A resposta ao anúncio do SBT Verão foi essa. Eraçatuba em peso. Em todas as direções da Praça Getúlio Vargas haviam atrações e filas. Muitas filas. E o povo estava como? Aproveitando. Está querendo o quê? Jogar de novo? Peraí, você já foi? Quantas vezes? Uma. Uma? Vai quantas? Sei lá, eu tenho o que der. A recriação estava nas alturas. Eu vivi escalando o muro de casas. E quando bateu a fome? Aí era só seguir o cheirinho gostoso e contar com a distração do povo na fila. Eu peguei a frente de vocês, confesso. Três. Vocês viram? Não, passou muito rápido, ninguém viu. Depois de comer até dizer chega, estava na hora de ficar belíssima. E eu sei quem é essa pessoa que vai me transformar. Tem jeito? Tem, claro. Então, ó, começa. Faz a mágica aí, amiga, porque eu tenho que ficar linda daqui a pouco. Vou entrevistar um monte de ator, de cantor. O SBT Verão acertou tão em cheio que conseguiu reunir tantas famílias com tantos gostos diferentes em um só lugar. Está muito diferente, você vê todas as pessoas diferentes. E isso faz com que a gente movimenta não só a praça, mas todo o turismo da cidade. Pulei, corri, dancei. Agora era a hora de fazer um check-up com o pessoal da Unitoledo, que estava pronto para atender ao público. Mesmo no momento de diversão, a saúde não pode ser esquecida. Então, é o momento da pessoa vir aqui, verificar como é que está a pressão arterial, ter dicas nutricionais, a própria avaliação do tipo de pele. Então, tudo isso está sendo feito aqui com muito carinho, pela saúde do Unitoledo, para que a gente possa proporcionar não só a diversão, mas também a preocupação com a saúde. Espero que esteja tudo bem. Está tudo bem. Doze por oito é o esperado mesmo. Está tudo certinho. E se o doutor disse que estava tudo bem e que podia tirar o pé do chão, pronto. Era a hora de correr para a Zumba. O povo já estava todo no esquema, arrasando na coreografia. Era em Arasatuba. Todo mundo sabe dançar, menino. Professora, já deu ali um break. Eu me enrolei toda nos passos, gente. Tem algum truque para aprender Zumba? Truque nenhum. Só gostar de dançar e dançar. A noite cai, mas o público estava com aquele gás. Também, com o pique da equipe do SBT e Band FM na apresentação, aí não teve tempo para tomar fôlego, não. A Arasatuba estava carente de um evento assim, desse porte. E quando você junta atração para a família, com saúde e música, o resultado pode ser diferente. A gente viu aqui todas as classes sociais, todos os tipos de família. Isso é muito importante porque está aí no DNA do SBT. O Arrastapé começou com ela. Direto do Mato Grosso do Sul para todo o Brasil, pequenininha, mas com a voz potente, Bianca Bastos chegou com tudo. Tá de sacanagem é, tá de brigadeira é, não sei dizer relógio e não sua mulher. O cardápio de música seguiu noite adentro. Júnior e César estavam no camarim quando fomos atrás dos irmãos. A gente está muito feliz. Primeira vez nossa aqui em Arasatuba. Quando a gente recebeu o Conit, a gente ficou super feliz com o convite e com a oportunidade de estar aqui. E saber que a galera já está sabendo nossa música é uma injeção maior ainda, já dá um frio na barriga. Com certeza a gente já está muito ansioso para subir no palco e cantar junto com a galera aqui de Arasatuba. O último show foi com eles, os donos da moda. Carreira e Capataz. O povo cantou junto com os meninos. E pra gente eles confessaram. Arasatuba já estava no coração. Arasatuba dispensa comentários quando se fala em sertanejo. E a gente está muito contente, está fazendo parte aqui dessa noite, desse sabadão gostoso com vocês. O sábado passou, é verdade. Mas o SBT Verão é daqueles momentos que ficam na memória. A culpa não é minha e nem sua, a vida continua. Então, garçom, desce mais uma que é pra gente falar mal das vezes.